Música Tá curado, curado, coração dilacerado Quero meu meidão do lado Cabelo penteado, meu calo envenenado Marapé, eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é maravilhoso Me guiar, eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar, eu vou pra lá dançar Que venha, pois eu sei que é maravilhoso Música